Amados, vamos lhes fazer um discurso sobre a qualidade do amor conhecida como caridade. Caridade é a prática de dar e de cuidar com benevolência, com consideração para com os outros, demonstrando compaixão com o corrente estado do ser. Essa qualidade do amor chamada caridade, quando expressada, traz alegria, tanto para quem dá como para quem recebe, para ambos, aprendendo-se, também a importância da empatia do interior do eu em relação aos outros. Caridade é o ato de atuar através de atos externos com amor sem pensar em receber algo em retorno, sendo mera bondade, é a pura alegria de dar que inclui muito mais do que coisas materiais. Esse dar vindo do coração pode ter muitas faces, tais como compartilhar um sorriso caloroso com um estranho, um abraço encorajador a um amigo ou membro da família, ou uma palavra gentil de apreciação. Quando alguém expressa a qualidade amorosa da caridade, isso quer dizer, que a pessoa tem tolerância amorosa, compaixão e empatia com paciência pelas falhas percebidas, ou erros dos outros. Tudo é feito sem ser pelo senso de dever, mas, sim pela abundância calorosa e amor que a pessoa sente vinda de seu interior. Quanto mais caridade uma pessoa dá para outra, tanto mais ela flui de volta, retornando. Essa é a alegria de amar em ação, a manifestação externa da caridade, onde uma ação bondosa leva a outra. Um simples ato de bondade de uma pessoa quando é feita em um círculo que irradia através de mais pessoas, essa ação toca mais pessoas do que quando uma pessoa a realiza sozinha. Caridade é uma das virtudes mais nobres, e ela também é mais difícil para ser colocada em prática. As pessoas que praticam a caridade fazem coisas boas em benefício dos outros, vinda de um desejo interno que é benevolente e generoso, à medida que a vontade pessoal humana é transformada em vontade de amar. Isso dá à pessoa um sentido maior do entendimento do que significa o amor em ação. Esse é um movimento interno da alma que acontece quando é atingido pelo reconhecimento de uma conexão direta de uma alma com a outra. Essa pessoa sente uma união com a outra e responde de forma generosa a partir de um nível de alma, como se fosse para si mesmo. Tal é a sua generosidade. Ela é propulsionada por uma vontade espiritual, uma generosidade do coração que flui sem esforço para todos. Um ato generoso de caridade é uma característica da alma e ela pode encontrar a sua expressão por muitas maneiras, através do compartilhar o seu tempo, as suas posses, a sua energia. Um ato generoso de caridade é uma característica, um traço da alma que pode encontrar expressão ao ouvir o seu coração, através de uma motivação interna aberta, confiável, inspiradora que uma pessoa ama a outra pessoa, de verdade. Não importa o quanto é dado de modo voluntário, pois, a profundidade emocional é sentida por ambos, pelo doador e por quem recebe. A profundidade emocional do receptor é sempre maior, do que a da pessoa que foi a doadora. A caridade vinda do coração é um ato da criação e dá às pessoas a oportunidade de criar algo positivo e bom. À medida que o coração da pessoa é aberto, ela sempre responde, a partir dessa qualidade do amor que brota vinda de seu interior. A caridade é um ato de benevolente boa vontade através de todos os seres vivos, incluindo eu. A caridade benevolente é ótima quando aplicada para outra pessoa, em muitos níveis. Algumas vezes, dando suporte ao fardo de outra pessoa, saibam que isso é uma prática espiritual profunda que eleva a pessoa, fazendo-a pensar e atuar de modo generoso. Isso quer dizer que a pessoa está praticando se relacionar com o outro como se ele fosse para a da família. Pensar e falar bem dos outros é a base para o dar caridoso. O ato da caridade generosa funciona para se abrir um coração, como que clareando uma corrente bloqueada, um pouco por vez. O fluir da espontaneidade é um ato de caridade para com a família de uma pessoa e com a comunidade, fazendo com que todos se sintam, liberados para prosseguirem com as suas vidas. A caridade chega a partir de um coração amoroso de uma pessoa que está querendo compartilhar de forma abundante tudo o que lhe foi dado. Expressando a qualidade do amor, esse ato se torna uma ação que ela faz ao traduzir a sua energia espiritual e intenção para a forma física de dar. O ato generoso da caridade representa a qualidade da boa vontade de compartilhar e de deixar ir embora, no sentido de que a pessoa possa seguir o seu caminho espiritual. Prestar atenção às necessidades dos outros é um ato generoso de caridade. Prestar atenção às necessidades dos outros é um dos caminhos mais acessíveis de se praticar a caridade. A prática da qualidade amorosa da caridade é o coração da prática espiritual. Tudo o que uma pessoa dá com alegria livremente retorna para ela, da mesma medida, retornando coisas boas para aqueles que injuriam de qualquer maneira o eu da pessoa é também um ato de caridade. Como é também, dar generosamente para uma pessoa o seu perdão e tolerância, boa vontade, com natureza boa. As pessoas, com consciência desperta, servem com equanimidade todas as outras que chegam para buscar ajuda, cura ou perdão. Isso unifica a energia do amor e compaixão interna no interior de cada pessoa. A motivação que vem através do coração de uma pessoa é um ato supremo, primordial, onde não é preciso que se ofereça um presente e um presente. Estendendo a generosidade para o eu e para os outros, isso traz alegria para os seus corações, curando qualquer divisão, trazendo abundância, sendo uma parte fundamental para se viver uma vida espiritual. Quando uma pessoa dá o melhor do que ela tem ou algumas vezes, ela dá mais do que ela mantém para si, isso acontece quando ela rendeu a sua vontade para a vontade do infinito. Ao se dar o seu maior tesouro para ir de encontro à necessidade do outro, isso é um reflexo de um ato divino de generosidade. Ela mora no fluir do amor, tendo a capacidade de sacrificar para os outros sem perder o senso do eu. Ela pode firmar o seu relacionamento com os membros da família ao mostrar amor através de todas as suas ações, através de um ato de caridade. Ela se abstém de julgar, criticar ou falar sem bondade, e observa de forma continuada as qualidades positivas nesse membro da família. Ela encontra caminhos para encorajá-los que são úteis, e nunca falham para verbalizar ou expressar o seu amor. Ela ao fazer um ato consciente de interconexão de todos os seres, saibam que ele pode ser um reflexo de seus essenciais atos de caridade da sua vida espiritual. É uma qualidade que testemunha a profundidade da humanidade de uma pessoa e da capacidade dela para a autotranscendência. Isso dá poder às estruturas da classe que estão no lugar e provém a verdadeira igualdade para toda a sociedade. Dar é a essência da atividade criativa do amor. A mais rica de todas as pessoas é aquela que compartilha a si mesmo, pois, a verdadeira riqueza de uma pessoa é medida em sua habilidade de compartilhar. A caridade individual é amada por todos e seus amigos são premiados de forma elevada. Ela ganha mais força espiritual concedendo generosidade e bondade para os outros. Ela ganha mais beleza, pureza e verdade em suas vidas e adquire grandes tesouros do espírito. A caridade instila simpatia, consideração e compreensão. Ela enobrece o espírito humano e expande o coração, e é muito útil para o progresso espiritual e na sua evolução para uma consciência mais elevada. Despeço-me, desejando que a sua vida possa se tornar uma faísca na chama da caridade, de modo que o calor e a luz desse fogo amoroso possam brilhar sempre mais, com mais luz, sustentando a esperança no coração da humanidade. Eu sou o Arcanjo Gabriel.